Olá Santa Catarina, somos aqui de picada café do restaurante Tenda do Guri servindo um almoço colonial com saladas e sobremesas diversas de segunda a segunda aqui na Serra Gaúcha ao lado de Nova Petrópolis e Gramado nossa comida caseira no fogão campeiro desde o arroz, o feijão, a massa caseira feita aqui com ovos caipira carne de panela que é um diferencial nosso aqui da Tenda do Guri a carninha de porco assada atendemos grupos, você, sua família, estamos aguardando você aqui no restaurante Tenda do Guri em picada café ao lado de Nova Petrópolis coladinho com Gramado